Depois de décadas de lutas, a mulher ocupa a posição de destaque no mercado de trabalho, na política, à frente de movimentos sociais. Só que a disposição para abrir a carteira também aumentou. Mas será que somos mais consumistas do que os homens? As mulheres, porque as mulheres são mais vaidosas. Ah, eu acho que é igual, boa. A mulher é mais vaidosa. Talvez é uma válvula de escape de outros desejos, outras insatisfações ou vontades que acabam indo em direção ao consumo. Eu acho que não é de homem para mulher que essa diferença tem, não. As opiniões são diferentes. Então vou contar uma coisa para vocês. As mulheres compram mais e devem mais também. O número de devedoras aumentou quase 5% em 2015. O crescimento é grande, o maior dos últimos cinco anos. As mulheres são as que mais fazem compra. Elas estão sempre no supermercado, elas estão indo no sacolão, como elas que compram roupa para a família inteira. Então elas consomem mais do que os homens. Um dos motivos que podem explicar a dívida delas é a ausência de uma regra básica das finanças. Elas geralmente não acompanham os gastos mensais, não sabem o que entra e o que sai. 22,6% das mulheres afirmaram que nunca ou raramente acompanham os gastos mensais. Entre os homens, esse percentual é menos da metade, 10,8%. Mas que fique claro, as decisões que levam as pessoas ao endividamento nem sempre são tão matemáticas. Tudo tem a ver com o prazer, tem a ver com a satisfação que consumir e ter a posse desses objetos, produtos. Então tem tudo a ver com o prazer. E de certa forma também, tratar um certo mal-estar que a vida contemporânea constitui. Então ter o objeto, ter a satisfação de poder comprar esse objeto, pode tratar um pouco esse mal-estar. Há um ano, essa mulher descobriu que tinha uma compulsão. Eu só fui perceber que era uma patologia quando eu fui diagnosticado por um profissional. Quando eu estou consumindo isso, quando eu estou no auge da compulsão, a gente meio que fica... A gente é cegado pela compulsão. Quando a gente vê, a gente já comprou, já adquiriu a dívida, não tem como voltar atrás. É uma fuga, né, para minhas tristezas, frustrações. Consumir faz parte da vida. Ninguém vive sem consumir, sem se apropriar de alguns objetos, de ter satisfação com isso. Mas quando só isso é importante na vida, aí já tem um problema grave. Porque a vida tem muita coisa. Para além dos objetos, tem as relações sociais, as relações afetivas. Então vários outros modos que o sujeito pode ser feliz, né, para além daquilo que ele pode consumir. Vai depender de cada caso, né, pode ser uma terapia ou até uma intervenção medicamentosa. É, uma terapia, uma medicação, mas, né, talvez a terapia seja mais importante para o sujeito se perguntar, né, por que que é essa estratégia que ele tem na vida para ser feliz? Por que não outra? Obrigado. 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 Obrigado.